Fogo e Dinamite Aquele beijo que eu roubei foi tão bom Fiquei vidrado ali na sua intenção Você molhada de prazer me enlouqueceu Foi uma surra de amor, você e eu Lembra aquela noite de calor Tudo conspirava a favor Lá naquela suíte Fiz de casamento pra brindar Você foi relaxando Eu fui me entregando E a gente foi se amando sem parar Foi um estouro, nosso amor Esquece Foi feito fogo e Dinamite Bora lhe dar um repete Foi um estouro, nosso amor Esquece Foi feito fogo e Dinamite Bora lhe dar um repete Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora amor Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma amor Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora amor Aquele beijo que eu roubei foi tão bom Fiquei vidrado ali na sua intenção Você molhada de prazer me enlouqueceu Foi uma surra de amor, você e eu Aquele beijo que eu roubei foi tão bom Fiquei vidrado ali na sua intenção Você molhada de prazer me enlouqueceu Foi uma surra de amor, você e eu Lembra aquela noite de calor Tudo conspirava a favor Lá naquela suíte Vim de casa, menino e pra brindar Você foi relaxando Eu fui me entregando E a gente foi se amando sem parar Foi um estouro, nosso amor Esquece Foi feito fogo e Dinamite Bora lhe dar um repete Foi um estouro, nosso amor Esquece Foi feito fogo e Dinamite Bora lhe dar um repete Foi um estouro, nosso amor Esquece Foi feito fogo e Dinamite Bora lhe dar um repete Foi um estouro, nosso amor Esquece Foi feito fogo e Dinamite Bora, 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 vem Bora que, bora que, bora que, bora amor Toma que, toma que, toma que, toma amor Toma que, toma que, toma que, toma amor Toma que, toma que, toma que, toma que, toma Quem gostou faz barulho aí, meu povo! Calé Rafinha! Tchau!